Cultura e Lazer Será lançado na segunda-feira, dia 16 de maio, às sete e meia da noite, no Palácio das Artes, o livro Chico Xavier, o médium dos pés descalços, do escritor Carlos Baccelli. E é pra falar sobre o livro que a gente conversa agora com Carlos Baccelli. Boa tarde, Carlos. Prazer em recebê-lo aqui no Revista da Tarde. Tudo bem? Boa tarde. Uma alegria estar falando com você e com todos os seus ouvintes aí da Rádio em Confidência. Pois é, Carlos. O nosso prazer é todo nosso. Eu gostaria de começar perguntando pra você. Você foi amigo pessoal do Chico Xavier? Fale um pouquinho pra gente sobre a sua relação com ele. Sim, eu tive a alegria de conviver com Chico Xavier em Uberaba mais proximamente, durante 25 anos. Comecei a frequentar lá a Comunhão Espírita Cristã, com 17 anos de idade, e logo estava ali trabalhando com ele, ao lado dele. Fiz parte da diretoria da Comunhão Espírita Cristã, e agora estamos lançando mais este livro de nossas reminiscências sobre o médium Chico Xavier. Foi ele que convenceu você a entrar e seguir a doutrina espírita? Não, eu já era espírita. Eu me tornei espírita muito jovem, frequentando a mocidade espírita de um outro centro espírita aqui de Uberaba. E logo fui procurar Chico Xavier, o maior nome do espiritismo no Brasil, em todos os tempos, não é? Fui estar com ele, e ele me recebeu muito bem, nos tornamos amigos. Eu e minha esposa Márcia frequentávamos a casa dele, semanalmente, não é? E quando ele podia também, ele ia à nossa casa, a gente conversava descontraídamente e tudo mais, não é? E você é médium? Sou médium, e também escritor. Como escritor, eu biografo a vida de Chico Xavier. Já tenho 15 livros publicados, a minha esposa tem 5. No total, nós já escrevemos 20 livros sobre Chico Xavier. Sempre documentando a vida dele, os títulos de cidadania, as campanhas das quais ele participou, as homenagens, as entrevistas, não é? Enfim, o trabalho assistencial dele, que também sempre foi muito grande. Ele foi o inspirador de centenas e centenas de instituições espíritas, instituições assistenciais existentes no Brasil. E você participava também das reuniões em que o Chico Xavier psicografava? Sim. E como que eram essas reuniões? Ora, eram reuniões muito concorridas e inesquecíveis. Quando ele tinha mais saúde, elas aconteciam 3 vezes durante a semana. Às segundas, às sextas e aos sábados. Eram reuniões públicas com a presença de muita gente de todo o Brasil, 600, 800, mil pessoas. A cidade de Uberaba era invadida por turistas, não é? Digamos assim, por caravaneiros de todo o Brasil, de todos os estados do Brasil. Às vezes, os caravaneiros tinham que se hospedar até em hotéis de cidades mais próximas, porque Uberaba não tinha hotéis para comportar tanta gente. E as reuniões eram inesquecíveis, não é? Reuniões de muito conforto espiritual, de muito esclarecimento. Chico também, durante muitos anos, trabalhou como médium, receitista, no campo da homeopatia, como médium de cura. Porque ele também era procurado por muitos doentes, desenganados pela medicina. Ele não era procurado apenas para receber mensagens dos desencarnados. Era procurado também por muitos doentes, e muitos obtinham a cura, através das faculdades mediúnicas de Chico Xavier. Certo. E você agora resolveu, então, escrever, já é o décimo quinto livro sobre ele? Sim. O que você escreve? Este é o décimo quinto livro que estamos escrevendo sobre ele. Os direitos autorais pertencem a uma editora de Belo Horizonte, o Vinha de Luz, não é? As nossas obras são doadas às diversas editoras espíritas existentes no Brasil. Este livro é o mais recente. Inclusive, eu tenho a oportunidade de publicar nesta obra, 31 cartas, das muitas cartas que ele me escreveu. Cartas endereçadas a mim e a minha esposa, versando sobre diversos assuntos, e contendo ensinamentos maravilhosos que servem para todos, e nós não poderíamos guardar isto apenas para nós. Certo. Você é considerado o maior pesquisador da vida de Chico Xavier, não é mesmo? Não, não digo isso. Um dos maiores? É, não digo isso. Eu sou apenas um dos biógrafos de Chico Xavier. Eu costumo dizer que a biografia de Chico Xavier tem que ser escrita a muitas mãos, porque uma vida tão rica, tão pródica, não caberia num livro só. Aqueles que tiveram oportunidade de conviver com ele em diferentes épocas, registraram alguma coisa. Por exemplo, temos Ramiro Gama, com lindos casos de Chico Xavier, no começo, na década de 30, de 40, em Pedro Leopoldo. Eu sou um dos biógrafos, digamos, mais recentes, não é? Dos mais novos, que peguei esse período do término, não é? Da jornada terrestre de Chico Xavier. E o que mais você admirava no Chico Xavier, hein, Carlos? Olha, ele me admirava mais como pessoa do que como médium. Porque ser médium não é difícil. Eu costumo dizer que o difícil é ser Chico Xavier. E para mim, Chico Xavier, ele aliava, por exemplo, a sabedoria de Sócrates e a bondade de Francisco de Assis. Quando ele falava, ele era um sábio. Quando ele agia, ele era um santo. Então, é o que mais me admirava em Chico Xavier, era a pessoa dele, né? Um homem sem arestas, um homem de bem, que conseguiu ser amado praticamente por toda uma nação, não é? E não foi à toa... Independente das religiões, das diferenças, né? Sem dúvida, olha, por incrível que pareça, em Uberaba, Chico era procurado mais por não espíritas do que por espíritas. Os espíritas sabiam que Chico Xavier estava na doutrina e que poderiam vê-la a qualquer hora, a qualquer momento. Mas ele era muito procurado pelos não espíritas, principalmente depois das participações dele, no Pinga Fogo em São Paulo, em 1971. Dois programas que ficaram célebres. Dali para frente, Chico Xavier passou a ser procurado por uma verdadeira multidão de admiradores, de simpatizantes, e não apenas por espíritas. Dali para frente, Chico Xavier, E softly Obrigado.